Começa agora mais uma edição do Videira News. Fique por dentro de todas as notícias dessa semana na Videira Curitiba. E atenção galera que está esperando para iniciar o Cursão e CTL. Chegou o grande dia. Dia 7, na quinta-feira, iniciamos as turmas e também no dia 9, no sábado, daremos início então às aulas do Cursão e CTL. Se você ainda não fez a sua inscrição, corre na secretaria e garanta já a sua vaga. Com certeza você será edificado de uma maneira poderosa e sobrenatural. E está chegando a nossa tão esperada conferência. E atenção igreja. No próximo dia 11 de fevereiro, teremos um culto especial para os nossos empreendedores do reino. E a partir de então, teremos a nossa reunião mensal, que acontecerá toda segunda segunda-feira do mês. Atenção! É uma reunião mensal, que acontecerá toda segunda segunda-feira do mês. Se você é um empreendedor radical e tem revelação de que pode servir ao Senhor através do seu empreendimento, você não pode ficar de fora. E também não esquece de nos seguir lá nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook e Youtube. Essa edição fica por aqui. Eu te desejo uma ótima semana e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho